Pra quem gosta de bichinho, pra quem gosta de florzinha, tem de tudo, né, Luísa? Com certeza. Pode encomendar também a cama da babaca e na Baby passo a passo. Isso, da linha esconderijo eu faço sobre encomenda. Agora, pronta entrega, eu tenho o kit pra berço normal, padrão americano e mini cama. Tem toda a linha de enxoval, a linha prematura até 4 aninhos, linha íntima gestante. Isso mesmo. E a condição de pagamento super facilitada pra você em 4 vezes, Luísa? Isso, acima de 100 reais eu faço a entrada 30, 60 e 90. Agora, de segunda a sexta, é sem entrada 30, 60 e 90. Aqui você tem várias opções de preço também, olha só, começando com o bode, por quanto? Isso, o bode regata 2,90 no tamanho PMG. PMG 2,90, aqui é um kit. Isso, com 3 camisetinhas tá saindo 4,90 no tamanho PMG. E aqui? Aqui é o bode mais a calcinha 5,90 do RN ao extra G. Variedade de cores também. Aqui é o vestidinho mais o bode 6,90 do P ao extra G. Olha que graça esse macacão. O macacão em malha tá saindo 6,90 do RN ao G. Tudo em várias cores. E aqui é a linha mais elaborada, macacão em pluxo, olha só que gracinha, com coelhinho, com bichinho. Você vai escolher a vontade, macacão de pluxo, de linha. Tem pros meninos, pras meninas, uma variedade incrível de peças. Agora, quem não tem condição de vir de carro pra cá, Luísa? Eu tenho uma perua que vai te buscar no metrô, tirar dentes, é só dar uma ligadinha pra saber o horário, ela é gratuita. E quem vem de carro tem vários estacionamentos também aqui ao lado da Baby Passo a Passo. Lembrando, dia 24 vai estar fechada, viu gente? Normalmente abre que horas, Luísa? Isso, de segunda a sexta, das 9h às 18h, no sábado, das 8h às 16h. General Flores, 164, não vou retira o telefone? É 3338-1000. Baby Passo a Passo pra deixar o quarto do seu bebê um sonho, todo enxoval.